Se nós pegarmos aqui todos os limites que eu já vi, o maior limite que eu vi até hoje, em falar de limite mesmo, é a Porto Seguro. A Porto Seguro, se você pegar a dobradinha dos dois cartões, cara, explode. Se eu pegar aqui todo mundo no canal, se eu perguntar pro pessoal aqui no canal qual é o limite da Porto Seguro, dos dois cartões Black e Infinity, o pessoal vai explodir aqui. O meu chega a quase 400 mil reais. Muitas pessoas perguntam qual é o limite que pode chegar em certo cartão. E aí eu fiz uma enquete aqui no nosso canal, sempre que alguém me manda e-mail nos membros, eu vou pegando e printando e fazendo uma tabulação de cartão. Por exemplo, quando me fala, Leandro, meu limite no pão de açúcar é 20 mil, eu coloco pão de açúcar 20 mil. Leandro, meu cartão Amex tá com 50 mil. 50 mil. Então eu trouxe pra vocês aqui uma nota de todos os cartões que eu já recebi e que eu já vi referente ao maior limite naquele cartão. Isso não significa que é o maior limite que esteja no Brasil. Não. É o maior limite que nós temos no canal. Que alguém me mandou um e-mail ou foi embaixo dos vídeos ou aqui na live. Só pra vocês saberem de onde que eu tenho essa informação. E alguns são próprios membros do WhatsApp do Black Card Luxo. Eu queria começar pelos cartões de varejo, pra que vocês conheçam comigo os cartões do varejo, né? Que geralmente acontece aí os limites que são bem inferiores, tá? Eu não quero entrar no mérito do pior limite. Eu quero entrar aqui com vocês nos maiores limites que eu já vi. E aí você, baseado a isso, você vai falar assim, Nossa, se tem um cara que tem um cartão com limite assim, o meu pode avançar também. Essa é a ideia da live de hoje, pra que vocês saibam onde vocês podem chegar. Tá certo? Então vamos começar pelo cartão. Eu vou por ordem aqui, que eu fiz uma seleçãozinha. Vamos por ordem, né? Então, vamos começar pelo cartão do Casas Bahia. O cartão das Casas Bahia, o maior limite que eu vi nele foi R$ 25 mil, tá? Então o cartão Casas Bahia, aquele cartão que eles lançaram aí, não o Platinum anterior a ele, mas um cartão Casas Bahia com R$ 25 mil. E aí pra cada cartão eu quero colocar o meu depoimento. É triste ver um cartão como esse, das Casas Bahia, com R$ 25 mil de limite, praticamente sem benefício nenhum pra esse cliente. No entanto, eu tenho certeza que esse cliente da Casas Bahia, praticamente não sabe. Se ele tivesse um cartão que pontuasse, tivesse cashback, ele teria mais benefício com o que ele tem hoje da Casas Bahia. Mas, é uma loucura você dar um cartão com R$ 25 mil de limite pra Casas Bahia, e o cara gastar aí R$ 3, 4, 5 mil por mês, jogando dinheiro fora todos os meses. Então, eu vi isso, inclusive é um amigo meu, próximo, a mãe dele não larga esse cartão de jeito nenhum. É o mesmo caso do amigo do Clóvis, o João, que não largava o Banco do Brasil de jeito algum. Então a gente fala assim, não existe gente assim? Existe sim. Pessoas, você fala assim, ah, não tem estudo. Pessoas estudadas, formadas, com faculdade e tudo, também pensam assim. Alguns pensam assim. O outro cartão que eu vi foi do Ponto Frio, com R$ 16.600. Aquele cartão do Ponto Frio que agora virou ponto. Também, outra loucura de ver um cartão desse, com um limite desse também, do Ponto Frio. Outro cartão de varejo que eu vejo, é o cartão da Magazine Luiza. O cartão do Magazine Luiza com R$ 45 mil de limite. Isso pra mim também, não aquele cartão Amplatino, o novo do Itaú. O cartão ouro, aquele do Magazine Luiza. R$ 45 mil. É uma tortura também de ver isso. Porque o cartão ouro do Magazine Luiza, o cartão Gold, praticamente não tem benefício nenhum. Não tem milhas, não tem cashback, não tem nada. E aí é triste também ver um cliente com um limite desse, não sabendo usar, porque tem um cartão com um limite desse, vai achar que o cartão é bom pra sempre. E aí acaba também nessas condições. O Lee Arley, da Magalu, tá com R$ 15 mil. Então dá pra avançar. Vocês podem ir colocando aí o limite de vocês, que eu vou falando conforme eu vou falando aqui. Outro cartão que eu vi aqui, é o cartão das lojas Riachuelo. R$ 12 mil foi o maior limite que eu vi até hoje. Das lojas Riachuelo. Da C&A, o maior limite que eu vi foi R$ 18 mil. Da C&A, foi R$ 18 mil, foi o maior limite que eu vi até hoje. Das lojas Marabras, o maior limite que eu vi foi R$ 4.500. Banco Pan. Banco Pan. De varejo, eu separei foi esses. Das maiores lojas aqui. E por fim, das lojas americanas, que eu vi também aí, R$ 14.500 das lojas americanas. Se fosse americanas pelo Cetelém e americanas pelo Bradesco, também não vejo benefício nenhum em nenhum nem outro. No entanto, americanas parcela em 12 vezes, como das lojas do apartamento, também não vejo benefício algum nesses cartões de varejo. Mas os limites são generosos. Agora, gente, eu vou entrar nos bancos. Vou entrar nos bancos. O maior limite que eu vi até hoje em um cartão de crédito de alta renda que eu vi e que me mandaram para mim por e-mail é o cartão América Express do Bradesco, o DePlatino Car. O maior limite que eu vi nesse cartão foi de R$ 800 mil. No entanto, nós temos depoimento de membros que tem alguns famosos com R$ 1 milhão de limite no América Express do Bradesco. Alguns famosos aí com R$ 1 milhão de limite no América Express do Bradesco. O Visa Infinite do Bradesco, o maior limite que eu vi foi R$ 450 mil. E o Mastercard Black do Bradesco, o maior limite que eu vi hoje foi R$ 190 mil. O Elo Diners do Bradesco, o maior limite que eu vi até hoje foi R$ 550 mil. E o Elo Nankin do Bradesco, o maior limite que eu vi até hoje foi R$ 220 mil. O Visa Eterno do Bradesco, o maior limite que eu vi até hoje foi R$ 250 mil. E o América Express, o DePlatino Car de metal do Bradesco, o maior limite que eu vi até hoje foi R$ 250 mil. Ok? Ah, tem o like também, o like do Bradesco, o maior limite que eu vi foi R$ 11 mil. Vamos para o Itaú? O Itaú, o Clique, a nova versão do Clique e a antiga versão do Clique, podemos dizer assim. O maior limite que eu vi foi R$ 96 mil do Clique. Na versão antiga, na versão nova, não sei te falar. A versão antiga R$ 96 mil, tá? O Signature do Itaú, o maior limite que eu vi foi R$ 76 mil, ok? O Mastercard Black do Itaú e o Visa Infinite Juntos do Itaú, o maior limite que eu vi foi R$ 980 mil. O Latam Pes Infinite, aí eu separei Latam Infinite com o Infinite, que é os dois, tá? Latam Pes Infinite, o maior limite que eu vi até hoje foi R$ 530 mil. O Pão de Açúcar, o maior limite que eu vi até hoje em um cartão do Pão de Açúcar foi R$ 135 mil. O maior limite em um cartão do Pão de Açúcar, tá? Aquele cartão Visa Gold e Platinum, R$ 135 mil, tá bom? Tem um membro aí, o Alessandro Leite, R$ 120 mil dele. É, bateu o próximo, Alessandro. R$ 135 mil que eu vi, o máximo, tá? Visa Infinite Tudo Azul, o maior limite que eu vi até hoje foi R$ 280 mil, tá? Visa Platinum e Mastercard Platinum do Itaú, o maior limite que eu vi neles aí, na versão pura, Platinum deles aí, foi R$ 45 mil. Dentro do Itaú, tem as carteiras digitais, né? O IT, o maior limite que eu vi foi R$ 20 mil, tá? No Platinum. E o Credicard Black, o maior limite que eu vi foi R$ 230 mil, no Credicard Black. No Credicard On, o maior limite que eu vi foi R$ 143 mil, beleza? O Jonas, o Signature dele, R$ 28 mil no Itaú. Legal. Pode ir colocando aí que eu vou passando pra vocês o limite, tá? No Santander, o maior limite que eu vi no Santander Unlimited, foi de um colega nosso do canal aqui, inclusive. Ah, faltou o Uniclass. O Uniclass Visa Platinum, ou Mastercard Platinum, e o Visa Gold, que eu coloquei os três juntos, o maior limite que eu vi nele foi R$ 49 mil. Mas com certeza vai ter mais gente com o maior limite, mas aqui no canal foi o maior que eu vi, tá? O Visa Infinite, o Mastercard Black do Uniclass, o maior limite que eu vi foi R$ 33 mil. Do Santander Unlimited, o Visa Mastercard, o maior limite que eu vi foi R$ 450 mil. O Unic, o maior limite que eu vi foi R$ 280 mil. O Smiles, do Santander, e o Decolar juntos, o maior limite dos dois que eu já vi, foi R$ 385 mil. O Advantage Mastercard Black do Santander, o maior limite que eu vi nele foi R$ 133 mil. O SX, o antigo Free, o SX do Santander, o maior limite que eu vi nele, foi R$ 202 mil. O SX, com R$ 202 mil. Só a minha irmã, acho que tem R$ 45 mil no SX. Aí nós temos a financeira Rappi. O maior limite que eu vi no Rappi até hoje foi R$ 49 mil. Nada mais, não vi nenhum caso mais que isso, tá? No Rappi. No Nubank, o maior limite que eu vi até hoje, sendo Gold, Platinum e Black, o maior limite que eu vi foi R$ 55 mil. O maior limite que eu vi do Nubank. No C6 Bank, o maior limite que eu vi foi R$ 235 mil. No Black. No Banco Inter, o maior limite que eu vi foi R$ 100 mil. Porém, esse R$ 100 mil pode estar atrelado ao limite investidor. O cara não me passou isso. Mas eu acredito que esteja atrelado ao limite investidor. R$ 100 mil. No Decoval, o maior limite que eu vi foi R$ 50 mil. Não vi mais que isso. No Safra, o maior limite que eu vi foi R$ 450 mil. No BRB, o maior limite que eu vi até hoje, no Visa Infinite Ducks é o meu. Eu não vi ninguém com um limite maior que o meu. Então, R$ 160 mil. No Black, em Fins do BRB, o maior limite que eu vi foi R$ 50 mil. Se eu não me engano, R$ 100 mil no máximo. Que eu me lembro que... Aqui está marcado R$ 50 mil, mas eu já vi, acho que alguma coisa de R$ 100 mil também. No Banrisu, o maior limite que eu já vi foi R$ 45 mil. Apesar que eu já vi o de um membro do canal com R$ 100 mil também. Mas aqui eu anotei R$ 45 mil, que foi o que mais recebi para mim de informações do Banrisu. Do BTG+, o Black ou o Platinum, o maior limite que eu vi foi R$ 146 mil. Modal+, o maior limite que eu vi foi R$ 50 mil. Sofisa Direto, o maior limite que eu vi no Sofisa foi R$ 25 mil. O Will Bank, junto com o Pag, o antigo Pag, e aí os limites estão atrelados aos dois. O maior limite que eu vi foi R$ 14 mil e R$ 500 mil. O Marcelo Cassiano, o que eu vi é R$ 150 mil no BTG. Limitaço, hein? O senhor é o maior que eu vi então agora. O Henrique falou que no Safra dele, o meu Sofisa tem R$ 30 mil. O senhor é o maior também, hein? Qual mais que nós temos aqui? Caixa Econômica. O maior limite na caixa que eu já vi, no Black, no Infinite ou no Elo, foi R$ 245 mil. No Banco do Brasil, o maior limite que eu vi até hoje foi R$ 290 mil. No entanto, o Clóvis, o cunhado, tem aí o Aeterno. Provavelmente o limite deles deve estar na casa de R$ 600 mil, R$ 700 mil. R$ 500 mil, tá? Do Autos do BB. O Metal Visa Infinite do BB, tá? Mercearia Santa Isabel, R$ 15 mil no Iul. No Banese, Banco Banese, né? No Banese, o maior limite que eu vi foi R$ 130 mil. Aí eu separei também o Clique 100 pontos. O Clique 100 pontos, que não tem ponto nenhum, o maior limite foi R$ 100 mil que eu vi. O Márcio Brown falou que o SX dele tem R$ 98 mil. Limitaço, hein? A Financeira Omni, Trig, sabe o Trig, Financeira Omni? O maior limite que eu vi ali foi R$ 85 mil no Iul, no Trig. Visa Gold Trig. R$ 85 mil foi o maior limite que eu vi. O meu tá com R$ 15 mil. O Banco Original, o maior limite que eu vi no Black foi R$ 285 mil. No Platinum, o maior limite que eu vi foi R$ 145 mil. No Gold, R$ 99 mil. O Rafaela Palaccio, o que Banese é do meu estado. Que legal, viu? O Mike do Rio de Janeiro, o Clique dele nova versão, R$ 39,500. Bom limite, hein? Bom limite. O Alessandro Leite, o Original Black, dele R$ 90 mil, hein? Que top, parabéns, viu? E, gente, a Porto Seguro, eu tenho que fazer duas colocações, tá? Eu vou fazer as duas colocações juntos. Eu vi somente um cliente com limite R$ 695 mil no Visa Infint da Porto Seguro. Só que o cliente também tem o Black. Se juntar os dois, ele chega a R$ 1 milhão e R$ 100 mil de limite na dupla oferta Black e Infint da Porto Seguro. R$ 1 milhão e R$ 100 mil foi o maior limite que eu vi numa dupla de um cartão, no caso, pela Porto Seguro. Tá? No Black e no Infinity. No Platinum da Porto, eu já cheguei a ver R$ 85 mil. No Platinum. Tá? Geralmente, o cara, quando chega no Platinum da Porto, ele quer dar upgrade, tá? Ele não ficaria somente com o cartão parado no Platinum, tá? O Sandro, o Visa Infint dele do BB tem R$ 100 mil. Cara, a XP, eu não coloquei aqui porque eu só vi um caso. Foi um caso que aconteceu assim. Quando a XP lançou o Visa Infint, é atrelado a investimento. Então, se você colocar R$ 200 mil, é 85% do limite que você investiu. E eu vi um caso no canal de um membro colocar R$ 1 milhão na XP. Então, teoricamente, o limite dele era R$ 850 mil na XP. Então, esse foi o maior limite. Mas eu não dá pra levar em consideração, por exemplo, se eu pegar R$ 1 milhão e investir no Banco Inter, eu teria o cartão Black com o limite exponencial que eles dariam. De uma forma assim, ah, R$ 1 milhão, eu vou te dar R$ 50 mil de limite, né? No C6 Bank, eu coloco R$ 1 milhão, me dá R$ 25 mil no Black. Então, eu não fiz essa junção aqui no canal devido a ser atrelado ao investimento. Aí eu não coloquei, porque a XP não te dá cartão com o limite próprio. O limite deles é atrelado ao investimento, né? Então, eu não coloquei, mas foi o maior que eu vi, foi R$ 850 mil. E o do BMG, sabe aquele BMG que tem vários cartões lá coloridos e tal? O BMG, o maior limite que eu vi foi R$ 20 mil no BMG, tá? O BMG foi o maior que eu vi. O Marcelo Cassini falou que o BRB dele tá com R$ 87.400. O meu tá com R$ 160. Então, o azul, o azul azul do Itaú, só o azul puro, ele aqui, o maior limite no azul que eu vi foi R$ 94 mil. O azul puro, tá? Não o azul misturado com o Infinity. Só o azul puro. O Inter Gold, o maior limite que eu vi no Inter Gold foi R$ 45 mil. No Platinum, eu já vi R$ 85 mil no Inter. Se nós pegarmos aqui todos os limites que eu já vi, o maior limite que eu vi até hoje, falar de limite mesmo, é a Porto Seguro. A Porto Seguro, se você pegar a dobradinha dos dois cartões, cara, explode. Se eu pegar aqui todo mundo do canal, se eu perguntar pro pessoal aqui no canal qual é o limite da Porto Seguro, dos dois cartões Black e Infinity, o pessoal vai explodir aqui. O meu chega a quase R$ 400 mil. É o maior cartão que eu tenho de limite de um cartão físico. A Porto, ela é a número um de limite. A número um. Depois, os maiores limites estão no Itaú. Itaú vem explodindo também. Tirando os varejos, o cartão Magazine Luiza, Ponto Frio, Casa Bahia, Riachuelo, C&A e tal. O número um aí é a Porto Seguro. Depois vem o Itaú. Depois vem o Santander. Depois vem o Bradesco. Depois o Banco do Brasil. Tchau. 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 Tchau.